Hahahaha Ai caralho, meu filho Hahahaha Ai mano, eu só tô chorando Hahahaha Salve amante das cordas Eu não confio assim Hahahaha Salve amante das cordas, bem vindos a mais um vídeo E esse vídeo vocês vão se cagar de rir Hahahaha Esse vídeo é muito parecido com os Rewin Esse vídeo é muito parecido com os React que eu fiz sobre guitarristas Fails Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre guitarristas Profissionais O título do vídeo era Momentos embaraçosos De guitarristas, não sei o que Embaraçosos é o nariz, velho Os caras tá bêbado pra porra Só pode tá bêbado esse negócio Olha, quem me enviou foi o Jales Damasceno Ele mandou Fala Alabama, pelo amor de Deus Grave um vídeo de reaction Desse vídeo aqui Aí esse vídeo que ele mandou é esse título De momentos embaraçosos Embaraçosos nada, velho O cara não quis colocar que tava todo mundo bêbado pra porra Meu bagulho Bom, como eu sei que você vai se cagar de rir E vai correr o risco de você correr pro banheiro E esquecer do like Então já deixa o like no vídeo Pra o vídeo ficar todo lacudo Eu falei pra falar Pro vídeo ficar todo lacudo Feliz da vida Contente Ele é apaixonado por likes Nunca vi essa coisa E se inscreva no canal Porque só tem aula bacana aqui Conteúdo de alto nível E qualidade Que bonitinho Que bonitinho E atendendo a milhares de comentários Então eu vou iniciar Esse vídeo Falando do grande mestre das duas notas Lil Wayne Vamos lá, Lil Rebenta, irmão Vamos lá Por mais que seja estranho Eu chamar esse próximo vídeo Eu sou fã, cara Puta Eu sou apaixonado Apaixonado Por Ed Van Halen Por isso que eu falei O título não pode ser momentos embaraçosos Porque o Ed Van Halen, cara Ele tava na casa da caixinha Sei lá da onde, cara Quer ver? Assiste aí Ed! Tá normal, Ed Aham Não tem, não tem o que falar Se algum ser humano no planeta Realmente não acredita Que um cara desse está Completamente fora do corpo Não tem Não é normal É o Ed Van Halen, caramba O cara é o deus do bagulho Não tem, não tem o que falar E, obviamente Ia chegar a vez Do grande Magnífico Slash Puta merda Todo lugar que eu vou tocar Porque eu já assisti esse vídeo Que eu vou mostrar agora Todo lugar que eu vou tocar A galera fala Viu? Você fica nervoso? Quando eu falo Eu não acho que fica nervoso Tá, mas tem que pensar Que todo mundo erra O Slash erra Obviamente que o Slash Ele estava numa sintonia diferente Nessa época Foi a época que o Slash Fez um exame de sangue E o médico falou Que tinha muito sangue Na corrente alcoólica dele Vamos lá Você viu que errou uma nota E fudou tudo Não tem o que fazer Errou uma nota O bagulho para Aí tem aquele tema de mistério Tipo Eu fiz de propósito Não Olha lá Ai meu Deus do céu Cara É demais esse vídeo Vamos ver de novo Eu adoro Cara Puta que eu parei O Slash é muito foda Como eu admiro esse cara É muito bom Aí tenta Tenta fazer de novo Cara Mas não tava Foda Tipo Ele teve que dar uns tapas na cara Tem que tomar uma água Eu tô ligado É complicado Mas aproveitando o assunto Slash Guns and Roses Vamos falar um pouquinho Então do Ron Vocês vão rachar o bico O que aconteceu Ao vivo Da Globo Assistam isso Que tá muito legal Olha que massa De mal De mal Opa Ai caralho Tem que dar risada Tem certeza que ele cascou o bico Tem certeza que ele se cagou de rir depois Vamos ver de novo Eu sou apaixonado por guerra nas estrelas Aí De mal Aí sai fora Muito louco Olha lá o sorrisinho E eu deixei pro final O motivo do porquê eu tava me cagando de rir no começo desse vídeo Eu não poderia morrer sem ver a cena da Madonna se masturbando com uma guitarra e um orange E na hora que eu vi isso Vocês vão entender o porquê que eu tava chorando de rir Porque isso foi totalmente ensaiado Não foi uma coisa que ela tava louca E foi fazer Se não foi ensaiado Foi a maior cagada da coincidência do mundo Mas olha isso Madonna mandando ver Olha lá Atrás dela Não parece que tem espermatozoide Não é possível que foi coincidência isso Olha lá O bagulho O cara da iluminação me tá com um monte de espermatozoide atrás Não é possível Não pode ser coincidência isso Ah não Pelo amor de Deus Ai caramba Gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Se você curtiu esse vídeo Então não se esqueça do like Que é muito importante pro engajamento O vídeo fica lá com o Dudo Feliz da vida Se não ele fica muito contente aqui Eu tô cheio de like aqui ó Tô todo lá com o Dudo aqui E galera Tem um monte de gente seguindo os vídeos aqui no Youtube E não tá me seguindo no Instagram Então vamos lá Corre lá É Maurício Alabama Oficial Vocês vão curtir Tem coisa pra caramba Tem um salinho bonitinho lá Tem eu pelado É uma lindeza a bagulha Brincadeira Não tem eu pelado não Senão aí os caras não vão ver a bagulha E não se esqueçam de se inscrever no canal Porque tem muitos vídeos bacanas Reagindo a guitarrista Esse da galera Tudo louca pra caramba A aula já é muito bacana Se inscreva Venha fazer parte desse time Muito obrigado pelo carinho de vocês Fique com Deus E até a próxima E até a próxima